Eu postei o vídeo, o cara foi lá e comentou, dizendo que na verdade a Game Freak confirmou que os pokémons não estão transando. O nível de amizade deles aumenta tanto, que gera um ovo. A Game Freak é cara de pau, né mano? Ela é cara de pau, mano. E as pessoas acreditam no absurdo desse? Acreditam no absurdo desse? Como é que pode? E eu?